Eu acho que tá mais do que o suficiente. Eu vim pra cá pra tentar levar esse troféu de campeão do mundo pra casa e ser campeão do Pipe Master é um sonho de todo surfista. Principalmente esse campeonato que deu onda de 10 pés, pesado. Eu sempre fui muito massacrado por toda a mídia do Brasil, por todo lugar do mundo, que eu não era um tube rider. Nenhum momento o Kelly, até a galera de nome do circuito mundial, ninguém mencionou que seria ser campeão desse evento. Mas eu acreditei muito em Deus e ele me respondeu com essa questão. Eu fui campeão, tô levando a taça de campeão do mundo e tô levando o campeão do Bilabongi Pipe Master Champion. E Adriano to hold up these prestigious trophies. Some of the best feelings in the sport happening right now for these two. An unbelievable run, let's really hear it for both of these guys. De Souza, Medina, making it all the way to the final. De Souza's the champ. And we'll give the mic over to De Souza, take it away. Sorry guys, I want to say thank you so much to the whole WSL crew. I appreciate, thank you so much. Especially Kieran Perro, Renato, all the guys that make this dream happen for me. And thank you so much for the crowd, for showing today, especially the Brazil. And obrigado gente, muito obrigado vocês terem vindo aqui, cara. Fez o meu dia muito mais especial, obrigado. Obrigado.